Nesse tutorial eu vou ensinar a vocês como deixar o Windows mais bonito. Percebe que muitas pessoas tem um monte de coisa que não presta aqui na parte de baixo do PC. Isso daqui leva muita memória RAM do teu computador e ele deixa ele mais lindo. A gente vai começar pelos ícones do desktop. Pra tirar esses ícones aqui, o que você precisa fazer é dar clique direito na View, primeira opção. E essa é a opção daqui, Show Desktop Icons. Aí vocês apertam e eles vão sumir. Isso deixa teu setup muito mais clean e consome menos memória RAM. Outra coisa que a gente vai fazer é a gente vai tirar esses ícones de buscar, que eu acho que ninguém usa pra usar vários escritórios. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar clique direito aqui na barra. E no clique direito na barra a gente vai colocar Show Taxi View Button. Se tiver com tique, eu aperto de novo, aí ele vai sair. Faz isso pra todos que tiveram com tique. De novo. De novo. Aí vão sumindo as coisas. De novo. Aí sumiu grande parte das coisas. Agora, pra tirar essa coisa de búsqueda, a gente vai em Search. A gente vai colocar Hidden. Aí ele vai sair. Vai ficar muito mais clean. Agora pra tirar é essa parte daqui. A gente vai direito. Do aqui direito. Das Mark Settings. E a gente vai nessa opção da Notification Area. A gente vai em Turn System Icons On ou Off. Aqui, a gente vai desligar tudo que a gente não precisa. Eu não preciso desse microfone. Eu não preciso desse daqui. Eu não preciso desse aqui. Eu não preciso daqui. Olha como sumiu. Olha como vão sumindo as coisas. Vai ficando muito mais bonito. Fica sumindo. Isso daqui. Vocês conseguem perceber que fica sumindo. Esse daqui eu coloquei aqui. Automatically hide the tax bar in desktop area. Isso daqui faz um que ele soma quando você não precisa sair. Quando tu coloca teu mouse aqui pra baixo. Ele aparece de novo. Vocês podem deixar como vocês quiserem. Mas para um clima mais clean. Eu deixo assim. Agora pra tirar essa coisa aqui bem chata. Que o Windows colocou. Que tá deixando o PC de muitas pessoas muito lento. Vocês vão. Clique direito de novo aqui. News and Answers. Aí vocês colocam Turn Off. Aí ele vai sair. Agora vocês estão com o PC muito mais clean. Vocês podem colocar esses ícones aqui no meio. Pra colocar os ícones no meio. Vocês vão dar clique direito. Toolbars. New Toolbar. Aí vocês criam uma. Nesse caso eu criei uma. Uma exclamação. É pra ficar mais clean. Como vocês podem ver. A exclamação aparece aqui. Vocês dão em Log Task. E vocês pegam isso. Essa interrogação. E vocês puxam. Se não me engano. Pra onde que tem que puxar? Pra cá. Sim. Vocês puxam todo ele pra cá. E vocês deixam aqui. Aí vocês puxam. Os ícones de vocês. Pra cá. Aí vocês deixam. Onde mais ou menos vocês acham que vai estar no meio. Aí vocês colocam Lock Task Work. Então ele vai ficar assim no meio. Pra ficar mais clean. Outra coisa que eu sugiro. É vocês colocarem. Um wallpaper que vocês gostem. Eu vou colocar um que. Eu tinha baixado. Aí pra um look mais. Muito mais clean. Outra coisa que vocês. É. Podem fazer. É dar em personalizar. E nas cores. Vocês podem colocar todas as cores que vocês quiserem. Uma coisa que. Deixa eu ter o PC mais bonito. É esse transparency. Isso fica mais. Mais transparente. A barrinha aqui. E todas as configurações. Mas eu. Eu não. Não gosto de desativada. Porque não faz. Não faz muita diferença pra mim. Eu coloco todas as cores no preto. E é assim como vocês organizam o seu desktop. Muito obrigado por assistir. Tchau.